Oh lua bendita, tão cheia e imponente, clareia minha alma com a tua luz Afaga meu peito com a paz de Jesus, és tão poderosa, eu tão impotente És forte e serena, reinando silente, eu cheia de ânsias com cela em olhar Mirando essa tela suspensa no ar Oh lua tão mansa, derrama alegria, penetra nas sombras, enfeita e rabia Renova os encantos na terra e no mar Lua é fúgio de amores, verde dos poetas que induz a paixão Celeiro dos sonhos, alívio das dores, painel dos artistas que pintam ilusão Lua é fúgio de amores, verde dos poetas que induz a paixão Celeiro dos sonhos, alívio das dores, painel dos artistas que pintam ilusão Conduz o teu lume em cada recanto, espalha a leveza da fé reluzente Enfeita de amores, um mundo doente, ó lua sublime, inspira meu canto Retira dos olhos um rio de pranto, mostrando aos amantes, quão bom é sonhar Ó lua suave, tens que nortear, ovelhas divinas sem guia e sem sorte Serem nos escombros do medo e da morte, refúgio à alegria na terra e no mar Lua é fúgio de amores, verde dos poetas que induz a paixão Celeiro dos sonhos, alívio das dores, painel dos artistas que pintam ilusão Lua é fúgio de amores, verde dos poetas que induz a paixão Celeiro dos sonhos, alívio das dores, painel dos artistas que pintam ilusão Música